Música O vereador Idenir Sequin vai comandar os trabalhos do Legislativo até a próxima quarta-feira, dia 6. Primeiro vice-presidente da Câmara, o parlamentar assumiu a presidência nesta segunda-feira. Bom, o presidente interino ou o vice-presidente tem que cumprir o seu papel. Seguir o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo presidente Márcio Binzeli, que teve essa oportunidade de ser prefeito em exercício, o prefeito Mello está viajando na Espanha e o vice-prefeito está em Brasília e o presidente da Câmara virou prefeito em exercício e eu, por consequência, estou de presidente nesses três dias para fazer o que tem que ser feito. O vice-presidente tem que atender a sua missão, que é dar continuidade aos trabalhos. A Câmara tem os seus ritos, o seu regimento e nós não vamos fugir disso nesses três dias que estamos assumindo a presidência. A substituição do Legislativo da capital acontece porque o presidente titular, vereador Márcio Binzeli, substitui também temporariamente o prefeito Sebastião Mello, que participa de missão governamental na Europa. E o vice-prefeito, Ricardo Gomes, cumpre a agenda em Brasília. Música 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 Música